Isso aí. O que que é o bicho do Paraná, já que cê falou aí? Ah, o bicho do nosso jeitão de falar, né? É incomparável, né? O jeitão paranaense, meio cantado, né, cara? O paranaense, só o sotaque nosso é engraçado por si só, né? O paranaense respondendo qualquer pergunta parece que ele tá cantando no fundo da grota. Quem que chachou lá do negócio? Ah, fui criado na campanha! Porque é muito puxado, muito cantado, né, cara? Eu sempre falo, tudo muda no Paraná. O paranaense não ultrapassa o carro, ele apoda. Pode aquele carro lá, o louco véio, não é assim? O paranaense não dorme na cada avó, ele posa. Posa. O quê? Vai descer de avião pelo teto agora? Só aqui, né? O paranaense não vê assombração, ele vê visagem. Ih, rapaz, no hotel que eu tô lá tem visagem. Eu falei pro papai que eu senti um troço puxar meu pé hoje, não foi? Sem zoeira. Tá sozinho no quarto. Não, eu espero que sim. Era pra estar. Essa pergunta, querendo, foi capcioso, né? Eu espero que sim. Se ele falar que sim, como que é isso aí, cara? Não tinha um peso no meu pé, não tinha um peso, eu tava totalmente coberto. Do nada, eu senti a coberta puxar, eu falo negativo, o que que eu tô fazendo aqui? E aí, o paranaense tem toda essa questão da visagem, os contos, né? O paranaense não conta nem piada, ele conta caos, é diferente. As novelas que vocês assistem em outros estados, aqui no Paraná tem outro nome, se eles não sabiam. Mulheres de Areia, no Paraná, As Gurias de Matinhos. Laços de Família, no Paraná, Nó Cego dos Parentes. Chocolate com Pimenta em Curitiba é Pinga com Romops. É, Pantanal, aqui no Paraná, é tudo era mato. Porque o velho paranaense adora falar que tudo era mato, né? Aqui as DCA, Jovem Punk, a Rádia, tudo era mato. É, muito bom. Então esse bicho do Paraná é o nosso jeitão de falar, eu sempre falo que é um show de paranaense para paranaense. Se vir alguém de outro estado, dificilmente vai entender o nosso dialeto. Pode crer. Então é um show que eu gosto de fazer, eu sou muito bairrista, né? Eu sou meio bairristão, eu gosto de ficar por aqui, tem uma preguiça de ir lá. Por que eu vou fazer show lá no Espírito Santo? Mesmo o Trintão que tá lá, tá aqui em Portentópolis? Pode crer. Vou pagar igual, hein? Por que eu quero fazer um show lá no Acre? Por que eu vou lá pra... Ah, eu quero ficar aqui. Tem que tomar vacina. Não, quanto mais eu ficar perto de casa, tá louco de bom. É.